É um bocadinho agridoce, tanto é benéfico como é prejudicial, porque é prejudicial já está pelo cansaço acumulado e por cima no final de época, mas também penso que como houve muita gente a competir quase até o final de época, ou até o final de época, também ajuda a que não estejamos parados totalmente e que seguimos com alguma forma física. Mas claro, o cansaço não perdoa, mas estamos a gerir isso e até mesmo emocionalmente e mentalmente não é fácil mudar o chip de uma coisa para a outra, mas é o nosso trabalho e estamos aqui para isso. Claro que, como eu disse, o facto de ser aqui em Portugal e termos o nosso público portuguesa a apoiar é bom para nós e acho que qualquer jogadora, estando no nosso lugar, quer jogar uma final de campeonato da Europa e a verdade é que nós vamos dar tudo para conseguir atingir o objetivo que nos propusemos todos. Agora, claro que ajuda imenso a ser aqui em Portugal, porque estamos a jogar em casa e jogando em casa e termos o ponto de casa é sempre muito melhor e sermos muito mais apoiadas do que se fosse, se calhar, fora. Mas sim, acho que ao mesmo tempo é como se a reviver o momento que já passou, mas queremos ter um desfecho de outra maneira. E pronto, infelizmente tivemos que fazer uma troca na calendarização, mas acho que a seleção húngara vem aqui para nos conseguir criar muito mais dificuldades, mais dificuldades possíveis que conseguir, com os seus critérios. Se não me engano, jogamos com a seleção húngara na preparação para o Mundial anterior, para o Mundial, não, para o Europeu anterior, perdão, e saímos litoriosos, o que é bom. Mas nós temos que nos focar em nós e eu sei que se fazendo o nosso trabalho e aquilo que temos treinado, estamos mais perto de conseguir a vitória. Tchau. 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 Tchau.